e sejam bem-vindos a mais um vídeo é meus amigos quando a gente pensa que já viu de tudo aí que a gente se engana e se impressiona com tanta criatividade dos brasileiros eu achei esses dias no site ônibus brasil.com essa espécie de gambiarra ele é uma espécie de caminhonibus ou melhor um cavalônibus por exemplo uma espécie de cavalo mecânico misturado com ônibus se posso dizer assim acreditem se quiserem mas essa espécie de cavalo mecânico sem capota era na verdade um ônibus ele era um marcopolo 3 se com chassi motor mercedes-benz lpo 1113 isso mesmo olha só o que o dono fez com ele cortou a parte da frente inteirinha a frente do motor e chassi e depois emendou com outro chassi parte traseira e também o seu diferencial assim para puxar vários tipos de carretas diferentes como vocês podem ver nas outras fotos esse caminho ônibus ou posso dizer assim cavalo ônibus cavalo mecânico que for ele está na cidade de primavera do leste no estado do mato grosso do sul e provavelmente ele puxa vários tipos de carretas até hoje ficou um tipo de caminhão conversível uma coisa diferente né mas aí vocês me perguntam o que o dono fez com o resto do ônibus que sobrou do que era o marcopolo 3 se então vou mostrar para vocês nessa próxima foto e olha só o que ele fez ele transformou o restante do ônibus em um semi reboque tipo baú e pintou de amarelo como vocês podem ver é quanta criatividade não é quando a gente pensa que já viu de tudo a gente se surpreende mais e mais e aí o que vocês acharam dessa espécie de caminhão ônibus ou cavalônibus cavalo mecânico sei lá que que raio que é esse deixe aqui nos comentários a sua opinião se gostaram do vídeo deixe seu joinha compartilhe esse vídeo com todos seus amigos em várias plataformas e muito obrigado a todos vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí